Quem te viu no deserto e não te ajudou, te desprezou, não dava nada por você Vai ter você, não pode dizer se era aquele, fazer continência pra você Quem todo dia quer saber, eu só não queria crer, que esse é jeito de vencedor Tem olhar de vencedor, tem andar de vencedor, tem cantar de vencedor, tem vestir de vencedor, tem brilho de vencedor, tem o som de vencedor É a sua vez, é a sua vez, você é o vencedor É a sua vez, é a sua vez, você é o vencedor